Estas são fotos de uma casa que já pertenceu a um milionário. Olhando para elas, você pode concordar facilmente que, muitas vezes, o dinheiro não pode comprar bom gosto. Pinturas de gaudi na parede, arte flamboyante, entre outras coisas fazem esta casa parecer mais assustadora do que alegre. A mansão, localizada na Geórgia, agora está abandonada e foi deixada com o jardim coberto de vegetação, a piscina vazia e pintura descascando das paredes. O fotógrafo americano Jeffa German capturou estas imagens estranhas da mansão que foi deixada às traças. Um mural de cores vivas acompanha a escada. Cores vibrantes e arte exagerada fazem desta casa abandonada bastante misteriosa. Obviamente, o proprietário anterior devia ser um fã de cores fortes. Um enorme mural verde foi pintado por todo o caminho da escada. A lareira, enfeitada em ouro, foi deixada para apodrecer desde que o lugar foi abandonado. Uma vista da cozinha. Os aparelhos eletrodomésticos devem ter sido removidos, mas podemos ver claramente os armários e pilares decorativos florais. Em outra escadaria, uma pintura de gôndolas em Veneza pode ser vista. As janelas foram tampadas com tábuas de madeira enquanto que a grande lareira se sustenta majestuosamente. Esta foi provavelmente uma piscina realmente luxuosa. Agora, ela está seca e os lados estão rachados. Você pode ver claramente que o proprietário da casa deve ter vivido um sonho em algum ponto. Mas, parece que o sonho já acabou. No jardim, podemos ver o mato crescendo. O preço original exigido para comprar esta casa, esteve uma vez na faixa dos milhões de dólares. Agora está tão baixo quanto 400 mil dólares. Jeff diz sobre a experiência. Este é o exemplo perfeito de como tudo pode estar indo bem um dia. Então a próxima coisa que você descobre, é que você está falido e puxando as luminárias, para fora dos banheiros da sua presada mansão aspirante a Tony Montana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.